Qual seria essa mensagem? Que deixe de ser machista e que respeite mais as mulheres. Acho vergonhoso alguém como ele estar na posição que está e acho que não tinha mesmo nada a dizer para ir ao falar com ele. Pergunte a ver se tinha uma mãe ou uma filha, porque acho que as decisões que ele está a tomar não têm sido as melhores. Acho que um simples olá bastava. Conheço pouco. Não sei, não sei. Não sabem a mensagem ou não sabem mesmo quem é? Não sabemos quem é. A mensagem que eu tenho para enviar é um bocado forte para a televisão. Ele é estranho, mas eu não quero que ele me processe, eu ainda tenho medo disso. Eu diria que ele tem que ser realmente rigoroso com a violência doméstica. Para desistir da profissão e desaparecer. Faço a mínima ideia de quem seja. Que ele fosse passear para longe, para outro país e que não ficasse cá. É, é isso. Para ganhar a vergonha da cara, acho que chega. Que se vai tratar, que ele precisa. Eu acho que isso é completamente incorreto e que essa pessoa se está a reger por um código que já não é válido há mais... Sei lá, isso nunca foi válido, mas pronto. Reforme-se e vá viver o resto da sua vida longe, porque é o que resta, porque, sinceramente...